Segura o neto, cacheta! Ai, 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 nem um último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei e você chorou demais Segura a bolacha! Ai, 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 hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade estivesse tão neto assim Hoje eu sei, descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei, alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu, hoje o pranto é que eu sei o quanto Eu queria, você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão, eu assumo que não cuidei bem Hoje eu vou te contar a verdade Ai, 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 hoje eu vou te contar a verdade Não pensei, não pensei que a felicidade estivesse tão neto assim Hoje eu sei, descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei, alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu, hoje o pranto é que eu sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão, eu assumo que não cuidei bem de nós dois Ai, 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 ai